Você que teve o seu diagnóstico de HIV recentemente ou não, quando foi naquela primeira consulta com seu médico infectologista, ficou ansioso, ficou nervoso e saiu da consulta pior do que você entrou, será que já aconteceu isso aqui com alguém? Se sim, para tudo e escreve aqui. Ou não, ou ao contrário, você foi, a consulta foi maravilhosa e você saiu tranquilo e aliviado. É esse assunto que eu vou abordar hoje no meu vídeo, que vai ser um formato um pouquinho diferente, mas eu quero contar um caso que aconteceu lá no meu consultório e eu acho que talvez isso possa ajudar você aí que acabou de ter o seu diagnóstico e ainda está cheio de caraminhola na cabeça. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Toda semana eu atendo alguém no consultório que acabou de ter o diagnóstico de HIV. Vou contar um caso que aconteceu comigo no consultório e que eu acho que pode ajudar várias pessoas. Imagina, chega uma menina jovem, linda, mas muito ansiosa e ela tira um papel da bolsa e me entrega e ela nem consegue falar direito. E aí eu acalmei, sempre dou aquela conversada inicial e tudo. Falei, olha, me conta o que aconteceu, depois eu vejo o exame. E aí ela com muito custo, muita dificuldade, falou que tinha trazido o exame e que o HIV dela tinha dado positivo. E aí mais uma vez eu acalmo, eu olho o exame, porque às vezes também as pessoas lêem errado ou os médicos não sabem exatamente ver o exame, isso acontece. E aí eu vi, já tinha o primeiro resultado positivo e já veio com o segundo também e a contraprova que a gente faz. E a gente conversou muito, muito, muito. Ela já tinha visto alguns vídeos pela internet, então a gente sabe que tem muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Ela estava bem informada, mas estava muito ansiosa. Basicamente, a ansiedade dela era o que é que ia acontecer dali para frente. Ela ia poder ter outros relacionamentos, não ia. E aí a consulta toda foi para eu explicar essas questões que hoje em dia são muito claras para a gente. A gente sabe que depois de mais de seis meses de carga viral indetectável de um tratamento adequado, a pessoa já pode ser liberada para fazer, inclusive, sexo sem preservativo. Porque a gente diz que indetectável é igual a intransmissível. E aí, para a minha surpresa, a maioria dos médicos não consegue dar uma informação tão simples que já tem estudos científicos comprovando isso. E aí ela saiu da consulta bem mais aliviada, já até com outra carinha, e eu me senti ali assim, muito bem que, poxa, eu tinha ajudado alguém. Mas a história não terminou por aí. A gente não conseguiu entrar ali na questão de quem que ela tinha pego, quem que ela achava que ela podia ter pego o vírus, porque isso então na primeira consulta, a não ser que a pessoa esteja muito preocupada com isso, eu nem abordo o assunto, porque aos poucos a gente vai conversando. E aí, um tempinho depois, dois meses depois, ela volta na consulta e com a mesma carinha, tranquila e tudo, e ela me contou uma coisa que realmente eu fiquei chocada. Ela me disse que o ex-namorado dela, de quem ela acha que pegou o vírus, tinha ido numa outra médica infectologista, e quando ela falou para ele e comentou de tudo que a gente tinha falado a respeito do I igual a I e tudo, ele ficou chocado, porque ele tinha ficado muito estressado na consulta, porque a médica tinha falado para ele que, olha, agora ele não ia poder mais ter relações com ninguém, para isso acontecer, a outra pessoa ia ter, quem não tivesse HIV ia ter que fazer uso de PrEP, e colocou um bando de caraminhola na cabeça dele, e ele disse para ela que saiu da consulta mais estressado, com mais medo do que quando ele chegou. E aí eu fiquei muito agoniada com isso, porque não é possível que hoje em dia alguém se diga infectologista e não tenha tempo e não tenha estudo para conversar abertamente com seus pacientes. Então, quando eu falo que I indetectável é igual a intransmissível, eu não estou querendo dizer que, ok, a pessoa pode sair fazendo sexo com todo mundo sem preservativo, que não tem problema, que não vai pegar mais nada, não é isso. Você tem que explicar, você tem que aconselhar, mas a gente não pode, entre aspas aqui, mentir ou omitir para o paciente se já tem estudos que falam que isso é possível, porque isso faz toda a diferença. É lógico que, por exemplo, essa paciente não está preocupada em fazer sexo sem preservativo, mas quando você expõe isso e quando você fala, a pessoa relaxa, que ela vê que, caramba, ela vai poder ter uma vida normal. E é tudo isso que a gente quer, porque senão, por que a gente está ali? É muito claro que ela vai ter que fazer o tratamento para o resto da vida. Até o momento, é o que a gente tem para oferecer. Então, de jeito nenhum, eu estou querendo minimizar a situação ou falar que não é importante. Mas, hoje em dia, a gente sabe que quem vive com HIV vive muito bem. Hoje, os remédios estão realmente muito avançados, você tem poucos efeitos colaterais, mas você tem, sim, que fazer o tratamento para a vida toda. Só que, uma vez que você consegue ficar com a carga viral indetectável, isso é muito importante, porque você não vai mais transmitir o vírus. E é lógico que, se você tem um parceiro que não vive com HIV, ele tem o direito, sim, se ele quiser, a fazer a profilaxia pré-exposição. Mas, muito bem da verdade, ele não precisaria. Mas, a gente entende que a pessoa tem o direito de querer ser responsável pelo seu cuidado. Quando você toma o remédio, você tem a certeza que você está fazendo o tratamento correto. E, se você terceiriza isso para uma outra pessoa, por mais que você confie em tudo, você não tem esse total controle. Pode ser que a outra pessoa seja distraída, não tome o remédio direito, não é isso? É, mas a gente sabe que até isso, hoje em dia, não é porque você esqueceu uma vez o remédio, que o seu tratamento não vai dar certo. Então, se a pessoa vai no médico de seis em seis meses, faz a carga viral, está indetectável, toma o remédio direito, nada vai acontecer e ela, indetectável, é intransmissível. A única questão que a gente ainda não tem literatura para simbalizar é a questão da amamentação. Então, as mulheres que têm os bebês, elas ainda não podem amamentar porque tem estudos dizendo que a transmissão é baixa pelo aleitamento materno, mas ainda não é zero como é a questão do sexo sem preservativo. Então, hoje em dia, uma mulher que queira engravidar e ela tem HIV, ela pode se engravidar pelos meios naturais com um parceiro que, enfim, que tenha ou não HIV e isso se cuidando direitinho, fazendo todo o acompanhamento pré-natal, o seu bebê vai nascer sem HIV e aí a única questão é que você não vai poder amamentar, mas se a gente já tem as fórmulas, já é muito bem estabelecido. Então, eu só queria reforçar aqui a necessidade da gente infectologista que se dispõe a tratar esses pacientes que a gente tem que ter as orientações e tem que estudar e tem que falar a verdade para eles e falar tudo direitinho para eles poderem, inclusive, ficar mais satisfeitos e engajados no seu tratamento. deixe aqui no seu comentário você tem HIV? Como é que foi o seu diagnóstico? Como é que foi esse contato com o seu médico? Se você conhece alguém que você sabe que tem HIV e que esteja passando por algum problema ou que não, que seja muito bem resolvido, encaminhe esse vídeo também. Vamos colocar umas histórias aqui porque a gente consegue ajudar muita gente que talvez, primeiro, esteja com medo de fazer o exame, que é outra coisa assim que a gente sabe que não tem por que ter medo se você acha ou nem acha ou se teve algum contato sexual ou mesmo se não teve vale a pena fazer o exame porque se a gente tem esse resultado positivo o quanto antes você começar a tratar melhor você vai evoluir e era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada e até a próxima!